Quer pão? Chupeta não, quer pão? O sonho? Quer pão? Não? Não? Olha os dentinhos, mamãe. Dentinho, dentinho. Tá nascendo. Dentinho, mamãe. Dentinho, é que tá nascendo. Toma pão. Não? Vou andar pro Eres? Olha o Eres. Vamos? Vamos? Cadê o Eres? Cadê o Eres? É o Eres? É o Eres, é? Você fica jogando pombo, Eres? Pode ser. Toma, dá pra eles. Jogou dentro da sacola. Tchau. Cadê o Pocoyo? Pocoyo. Pocoyo. Tchau. 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 Tchau.